Salve amigos do canal M-Minis BR, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal E já aproveitando aqui para pedir que vocês deixem o seu like no vídeo Que assim você vai estar fortalecendo a nossa programação E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, venha fazer parte da comunidade M-Minis BR Toque o sino para que você receba sempre as nossas notificações dos nossos novos vídeos Pelo menos aí uma vez por semana, a gente sempre traz alguma novidade legal aqui no nosso canal Para que você acompanhe junto conosco sempre lançamentos, novidades e o que aparecer por aqui Hoje o que apareceu por aqui é simplesmente esse maravilhoso 57 Chevy Super T-Hunt de 2020 Vou tentar arrumar aqui a resolução, daqui a pouquinho já mostro para vocês a miniatura Essa miniatura espetacular realmente Uma miniatura que vai pintar aqui no Brasil apenas num lote L, se eu não me engano L ou J, enfim, não tenho muita certeza agora Mas é uma miniatura muito legal Muito cobiçada pelos colecionadores de Super T-Hunt É uma miniatura que realmente tem tudo para fazer muito sucesso aqui no Brasil Agora sim a gente conseguiu aí deixar a miniatura aí numa situação que você consiga visualizar Olha só, rodas Real Hiders, aquela roda bem parecida com a do Chevrolet SS, do Opala aqui do Brasil Aqui a gente tem a pintura Spectra Flame, na cor Pink, uma cor bem forte, mas uma pintura muito bonita A gente tem alguns detalhes nessa miniatura, por exemplo, como se ela fosse Rust com falhas nos decals Mas é uma falha proposital, não é assim aquela coisa de erro Aí a gente tem os logos da Hot Wheels, da Goodyear Acho que podia ter até o grafismo Goodyear, na minha opinião Nos pneus não ia ficar ruim não A gente tem o logo de 25 anos Da coleção T-Hunt aí na lateral Aí bem perto do Paralamas aqui, ó, tá vendo? 25 anos A gente tem aqui mais detalhes Rust, tá vendo? Na pintura, olha só que legal Como se, assim, alguns podem considerar isso até como sujeira, né? Assim, digamos que o carro tivesse andado numa pista off-road também Mas eu acredito que isso aqui tá mais pra ferrugem do que pra off-road Aqui a frente do carro, com essa pintura de competição maravilhosa Aqui a gente tem um chassi na cor cromada Bem clássica mesmo Os pneus aí com os raios, né? Não são pneus sem os raios, né? Não são pneus slicks Tá vendo? Pneus aí raiados Como vocês podem reparar Aí aqueles detalhes que eu havia falado na lateral, tá vendo? Tem, assim, uma impressão de Rust na miniatura Ou de lama, enfim Aí vai mais da sua imaginação Do que propriamente Aqui De um achismo do apresentador E aí a gente não tem os faróis pintados, enfim Não tem a placa do carro A gente tem que lembrar sempre, né? Que apesar de ser uma miniatura Com características de colecionável É uma miniatura da série básica da Hot Wheels É isso aí, galera Uma miniatura que vai ser muito cubiçada Pelos colecionadores É um super tirante Esse daqui é cartela internacional A gente tem Não tem aquela informação, né? Aquele detalhezinho Que vem muitas vezes, né? Parabenizando os colecionadores Que aquele detalhe é da cartela americana Aqui no caso O carrinho tá tão justo Que quase não dá nem pra ver Tá vendo ali O fogo dourado Ali Indicando que é um super tirante Beleza, galera? Espero Que vocês tenham curtido comigo esse vídeo Aqui direto dos porões Do colecionismo brasileiro Nós aqui em São Paulo De onde o vídeo é gravado Estamos em quarentena Não esquecendo de Tomar todos os cuidados necessários De higiene Lavar sempre as mãos E também O uso do álcool em gel Pra você aí Nossa Nossa audiência qualificada Se cuidar aí Durante Esse momento difícil Que estamos atravessando Mas que vamos passar Se Deus quiser É isso aí, galera Um forte abraço pra vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo